E essa é pra te deixar louco, louco de raiva se você não vier pra cá e não comprar. A gente dá uma olhada, a loja nova do nosso programa é designer móvel. Esses dormitórios que vocês estão vendo, acabamento em alto brilho, acabamento em DKP, é isso Ivani? Exatamente. Estão cobrindo qualquer oferta, se você encontrar preço mais baixo do mesmo fabricante, vem pra cá que ele tá cobrindo madeira maciça, gente. Qualquer coisa que você compra aqui, divide em 5 vezes. E a promoção tá fazendo em 6 vezes, é isso? Gente, agora eu não tô brincando, dá uma olhada na promoção dos caras, estão todos loucos. Olha só essa sala de jantar. Essa mesa tem a base em mármore travertino, que é um material excelente, né? Não preciso nem falar, dá pra perceber. Esse vidro bisotado, né? Acompanha 6 cadeiras com acabamento em DKP também. Se você não gostou do desenho do encosto da cadeira, tem um outro pra você escolher. Essa mesa classique com 6 cadeiras, saindo 6 parcelas de 192 reais. Eu não tô brincando. 6 parcelas de 192 reais. Agora, mais à frente, você vai encontrar uma divisória em mármore travertino. Só passar aqui na frente, só pra te mostrar. Olha só, quantas repartições você tem. Você pode colocar uma mesa de até 29 polegadas, é isso? Cabe aqui, aparelho de som, o que você quiser. Essa divisória em mármore travertino, saindo 6 parcelas, de 99 reais. Gente, de 99 reais você leva essa divisória pra sua casa. E tem mais, não para por aí não. Tem uma mesa de centro, também com base em mármore travertino e o vidro bisotado. Tanto essa mesa de centro, como aquela de canto que você vai ver que é igualzinha a essa, só que é um pouquinho menor. As duas, eu não tô falando de uma. As duas, saindo 6 parcelas de 75 reais. As duas você leva pra sua casa. Gente, tem muita loucura aqui, tem preço que não acaba mais, não dá tempo de te mostrar tudo. Isso é só pra você sentir. Então vale a pena vir pra cá, porque a promoção só vai até o dia 27. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 8h30 às 9h30 e domingo das 10h às 18h. Endereço, Ivaninho? Rua Jurubatu, Rua 260. É em São Bernardo do Campo e o telefone é 448-3108. É designer móvel entrando pela primeira vez e te oferecendo o melhor preço da cidade.